SESA Hoje é seu dia, amiga E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiquei pensando, todo ano eu faço um vídeo pro quarteto, né? com nossas fotos e não poderia ser diferente esse ano mas como eu já estou acostumada a gravar vídeos todos os dias praticamente Por que eu pensei? Por que não? Em vez de gravar só uns vídeos com fotos com a musiquinha e com algumas palavrinhas passando resolvi vir aqui falar Vou postar várias fotos aqui de vários momentos enquanto eu falo que é pra registrar cada situação que nós vivemos juntos até porque são 3 anos aí já, né? 3 anos juntas 3 anos vivendo momentos importantes momentos muito como é que eu posso dizer momentos muito marcantes na presença de Deus como ministras como líderes como irmã em Cristo mesmo como sem cargo nenhum ou com cargo já vivemos muitas coisas muitas coisas nessa nossa trajetória juntas, não é mesmo? E hoje eu resolvi vim de parabéns aqui digamos que pessoalmente já que eu vou te ver um pouquinho ali a noite, né? A noite estarei junto com vocês junto com os amigos e hoje eu queria demonstrar o tanto que você é importante pra mim porque pode imaginar o tanto que que o tempo que eu gastei pra preparar tudo pra me arrumar pra usar uma sução seja alguma coisa da manhã se é muito cedo, tá vendo? ó, o tamanho do amor me levantei, me maquiei, me arrumei o cabelo pra poder estar aqui lhe dando parabéns então me valorize, tá? me ame, me ame bom vamos lá, vamos começar o que que eu posso dizer que você é a nossa Minho é Minho 1 porque tem a Minho 2 também, né? que aliás tá chegando também o aniversário é minha princesa a mais nova da turma pelo menos do quarteto, né? é a mais nova e como é importante a gente ser lembrado no dia do seu aniversário como é importante a gente saber que as pessoas que a gente acha importante nos acha importante também por deixar um pouquinho do seu tempo pra nos prestigiar seja com um texto seja com um parabéns simples ou seja com um vídeo ou seja com uma música ou seja com qualquer ato que represente que ela lembrou de você no seu dia que é o dia mais especial da sua vida porque é o dia que você nasceu se você não tivesse tido esse marco de ter o dia que você nasceu as outras coisas especiais que acontecem na nossa vida não faria sentido até porque como que você ia viver uma coisa maravilhosa sem ter nascido primeiro, não é? não tem como então esse dia é muito especial e como minha mãe diz brilhou mais uma estrelinha no céu porque o céu está em festa porque hoje é o seu aniversário porque é comemoração de um êxito de ter te colocado aqui nessa terra pra ser a luz do mundo pra ser o sal dessa terra pra fazer a diferença porque você é uma linda que faz diferença é uma ministra de dança que faz diferença e é uma pessoa que consegue se evoluir cada vez mais na dança na amizade tem aqueles momentos chatos, né? porque quem do quarteto não é chato, gente? nós somos muito chatos quem é que não é ciumento nesse quarteto quem é que não briga por qualquer besteirinha nesse quarteto quem é que não fica emburrado por qualquer besteirinha nós somos assim mas a gente se entende porque tomam todos assim tanto eu, tanto a Belly, tanto a Jay nós todos somos assim todas doidas como eu costumo dizer não tem nenhum acertinho nesse negócio porque todas somos doidas ainda mais quando estamos juntas são piores ainda não é mesmo? mas é bom hoje eu vim falar de você não vim falar do quarteto eu vim lhe parabenizar esse vídeo vai ser eu acho que um pouquinho rápido porque porque não tem muito o que falar, né? tem muito o que falar porque a gente já se fala toda semana brincadeira mesmo eu quero dizer para você que continue sendo essa pessoa linda essa pessoa meiga essa pessoa que ama a Deus essa pessoa que busca a Deus que quer a Deus toda vez na sua vida mais e mais que a fome e a sede da presença de Deus cresça e se renove todos os dias na sua vida que o seu ministério cresça porque ele é lindo e eu realmente amo o seu ministério como eu te disse parece ultimamente eu olho você dançando parece um anjo dançando é uma paz que passa sabe? uma serenidade no olhar de quem sabe o que está fazendo uma evolução grande que já tive na dança desde o começo até agora eu te acompanho e nós estamos juntos nessa trajetória então eu vejo que realmente foi uma evolução enorme foi um um cada degrau que a gente conseguiu subir que você conseguiu subir foi uma conquista maravilhosa é nós chegamos até o ponto de vibrarmos juntas por qualquer besteira que é para os outros são besteira mas que para a gente é muito importante eu não se conheço mais daquele dia que a gente dançou que dançou eu e você e Geriane no seminário de dança aquele dia foi extremamente importante para mim e para vocês eu tenho certeza porque realmente sentimos a presença de Deus em uma dança realmente sentimos tivemos uma experiência de Deus através daquela dança e você sabe realmente do que eu estou falando que a gente se entregou e foi um negócio que meu Deus do céu quase que a gente não consegue sair de trás do painel de balão para ir dançar mas deu tudo certo não foi? deu tudo certo graças a Deus e conseguimos passar como eu falei no ensaio a gente conseguiu passar naquela dança o que realmente estava nos sentindo não foi o não foi nós que falamos foi o nosso corpo foi a nossa expressão foi o poder do Espírito Santo que falou através da nossa vida e por isso eu quero que cada dia mais a gente cresça juntos que subamos mas quantos degraus Deus quiser juntas que possamos evoluir que possamos crescer que você possa contar comigo em todos os momentos e que eu possa contar com você em todos os momentos porque eu tenho certeza que assim vai acontecer num momento de tristeza num momento de alegria sempre estaremos juntos por mais que brigamos que nós brigamos não é brincadeira não mas sempre se dá um jeito de se reconciliar e viramos amigas de novo melhor os amigos como se não estivesse brigado não é mesmo? mas essa experiência faz com que o nosso laço fique ainda maior porque nós ficamos ainda mais próximos ainda mais amigas ainda mais vibrantes ainda mais apaixonados pelo que fazemos e pelo que somos eu espero que isso cresça que isso amadureça e que estejamos nos casamentos que estejamos na formatura que estejamos quando os filhinhos nascem porque o seu né claro porque o meu não e que sejamos juntas assim sempre e que você não me deixe doido mas que eu já sou porque né já sabe e parabéns amiga um beijo e que esse essa data se repita por muitos e muitos anos eu te amo tá bom beijo tchau 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 t